Graças e paz a todos, queridos, Deus abençoe os meus amigos do YouTube, não pule esse vídeo, meu amado, nós estamos aqui no Vale da Benção, lugar de oração, estamos orando pelo Brasil, pela família brasileira, então esse vídeo é para você que acredita em milagres, nós vamos mostrar para você, meu amado, esse lugar muito abençoado, cheio do poder de Deus, ficamos aqui, meu amado, cinco horas de oração, clamando, é um lugar que não para de orar, é um lugar que temos que clamar mesmo, amém? Chama Vale da Benção, então você que chegou agora, eu quero desafiar você, fica até o final desse vídeo, é para quem ora pelo Brasil, tá certo? Para quem é intercessor, nós estamos clamando, nós sabemos que estamos numa batalha espiritual, nós vamos mostrar para vocês, meus queridos, tudo aqui no Vale da Benção, se você gosta de oração, se você acredita em milagres, eu acredito, meu amado, que esses demônios vão cair por terra, essa esquerda vai cair por terra, a porta do inferno não vai prevalecer contra o Brasil, você acredita nisso, você acredita, dá um glória a Deus misturado com aleluia, eu acredito, meu amado, que Deus vai fazer coisas grandes nessa nação, eu acredito, meu amado, que a promessa que Deus tem para o Brasil de um grande avivamento vai acontecer, Billy Graham, ele estava orando pelas bandeiras das nações, ele viu a bandeira do Brasil e falou, desta nação será o celeiro do avivamento, tá certo? Então você que chegou agora, compartilha, vamos estar juntos aqui, você vai ver que é tremendo o poder de Deus, a glória de Deus, ó, a oração muda cenário, Deus te trouxe aqui nesse vídeo para falar que ele vai mudar o cenário da tua casa, da tua família, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai encher sua casa com o Espírito Santo, mas o que Deus quer de você é que se aproxima de Deus, hoje, Deus está convocando hoje, cadê os atalaia, cadê o povo que dá glória a Deus, misturado com aleluia? Veja comigo essas imagens. É isso aí, meus queridos, estão vendo aqui, meu amado, é um lugar que o povo ora, ó, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então você que está vendo agora esse vídeo, nós estamos num lugar aqui de oração, o pastor Alex aqui vai falar aqui para você, dá um alô pessoal, pastor Alex. Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a esse vídeo, estamos aqui no Vale da Benção, interior de São Paulo, Arassariguama, é um lugar onde os pastores, a igreja, ela vem com um propósito de oração em busca, e nós ontem, sexta-feira, dia 28, foi ontem? Foi dia 28, chegamos aqui para fazer 24 horas de intercessão e oração pela família, pelo Brasil, né, por causas impossíveis. E é muito importante você conhecer esse ambiente de oração, você que é de São Paulo, e o Bispo William Santana, meu irmão, está mostrando para você em primeira mão, poucos canais aqui no YouTube, vai mostrar com detalhes aqui o Vale da Benção, então acompanha aí o Vale da Benção, porque é uma benção. É isso aí, meus queridos, é o pastor Alex, meu irmão, estamos aqui, é um local muito bem cuidado, é uma trilha, tem uma casa de oração, está vendo aqui as plaquinhas, então você que está chegando agora, é muito importante você deixar seu like, porque isso ajuda ao YouTube a entregar para outras pessoas aqui, peçam, lhe será dado, busquem, encontrarão, batam a porta, lhe será aberta, é isso que nós precisamos, fazer o quê? Clamar ao Senhor, bater na porta, não desistir, não parar, tudo pode ser mudado pela oração, olha isso aqui, tudo pode ser mudado pela oração, só a oração que vai mudar o cenário da tua casa, da tua família, só a oração que vai mudar, meu amado, as coisas que estão acontecendo aí, e muitas vezes paramos de orar e vem situação que nos paralisa, vem um obstáculo, então tudo pode ser mudado pela oração, dá um glória a Deus se você acredita nisso, é isso aí meus queridos, é a oração que muda, se eu e você não orar, nada vai acontecer, então eu e o pastor Alex estamos aqui orando no Vale da Bênção, buscar a presença do Senhor, sabe o que falta no Brasil? É a oração, o povo acredita mais em homens, mas não acredita em Deus, se o povo brasileiro, se a igreja brasileira começar a orar, as coisas vão mudar nessa nação, você vê aí meu amado, a esquerda criando leis diabólicas, a lei do aborto, agora o porte de maconha, e outras coisas mais para destruir a família, isso é para destruir a família brasileira, então Brasil, o que devemos fazer? É se posicionar, como soldado, Deus te trouxe aqui hoje para falar, se posiciona na presença de Deus, para de chorar, para de ficar se lamentando, você tem um Deus poderoso, que nunca perdeu a batalha, então você que está chegando agora, acredita no Deus do impossível, muitas pessoas estão abortando o avivamento na sua vida, porque pararam de orar, o pastor Alex vai falar sobre malaquias, que eu achei muito interessante, é isso que o Brasil precisa, o povo se afastou da presença de Deus, o povo tem levantado idolatria, gospel, infelizmente o povo não tem clamado o Senhor, o povo não tem se arrependido, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e se converter dos seus maus caminhos, infelizmente tem muito convencido, não tem uma geração que busca, não tem uma geração que clama, e a palavra do Senhor fala, se aproxima de Deus, que Ele vai se aproximar de nós, infelizmente nós estamos vivendo no século XXI, de uma geração incrédula, uma geração que não ora, é por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque os filhos da luz não querem orar, os filhos da luz não querem buscar, os filhos da luz não querem direcionar a sua vida na santidade, pode passar, pode ficar à vontade, tá? Tanto que aqui não para, o pessoal... Deus abençoe, irmã, amém. Quem está orando aqui, vem buscar, vem orar, é aquele, sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Estamos aqui caminhando, buscando a presença, sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória, gente. Então nós temos que sacrificar. Agora eu vejo pessoas dando mais crédito a homens, dando mais crédito a políticos, queridos, pelo amor de Deus, nós temos que entregar na mão de Deus o Brasil. E você que chegou agora, e por que você quer desistir? Por que você está com essa depressão? Por que você quer parar? Por que você quer desistir, meu amado, dos seus sonhos? O diabo não tem identidade e quer roubar a sua identidade. É isso. E quantas pessoas perderam a sua identidade conforme o tempo? Quantas pessoas que começaram o bem e terminaram o mal? Vamos andando aqui, ó. Peçam, ele será dado. Estamos caminhando. E você que chegou agora, não pule o vídeo, amém? Vamos compartilhar no Telegram, WhatsApp. Esse vídeo é muito interessante, ó. Busque e encontrarão. Se você buscar, você vai encontrar a vitória. Se você buscar, você vai ver a resposta de Deus. Ó, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. É pra você agora, ô glória. Estamos aqui no Vale da Bênção. Bate em a porta ali, será aberto. Tem que bater na porta. Temos que clamar. Temos que adorar. Pare aqui, ore pelo Brasil. Não vamos fazer isso agora. Oração de um justo é poderoso e eficaz. Meu Deus, é forte. Amém? É o lugar pra nós parar e vamos orar pelo Brasil. Deus amado, estamos aqui, meu Pai, no Vale da Bênção, clamando pela nação brasileira, clamando pelo Brasil. Quero repreender, meu Pai, todas as leis demoníacas que querem destruir Deus, pátria, família e liberdade. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazer algo extraordinário nesta nação chamada do Brasil. Meu Deus, vai em Brasília, vai no Senado, nas câmaras dos deputados, vereadores. Este ano vai ter eleições, meu Pai amado. Tem de misericórdia. Nós sabemos, meu Pai, que o diabo, meu Pai, está se levantando de uma forma para destruir a família, principalmente os pequeninos. Deus amado, quero repreender tudo mal. Deus, levanta uma geração forte. Estamos orando por a nação, meu Pai. Orando pelo Brasil, meu Pai. A bandeira do Brasil está escrito, ordem e progresso. Vai ter ordem nesta nação. Vai ter progresso nesta nação. Ainda que muitos perderam a esperança, eu acredito, meu Pai, que ainda tem remanescentes que estão orando. Que tem remanescentes que estão clamando em nome de Exu Bahamashia. Estamos aqui, meu Pai amado, sentindo a Tua presença. Meu Pai, que a porta do inferno não vai prevalecer contra a família, contra esse escrito. Contra essa pessoa que está vendo esta live agora, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, profetizamos a benção sobre a nação. Em nome de Jesus. Continua comigo, querido. Tem muito mais. Compartilhe o máximo de pessoas. Deus vai trazer uma resposta para essa nação. Deus vai colocar ordem em Tua casa, Tua família e o Brasil. Você quer dar um glória a Deus. Compartilhe o máximo de pessoas. É a nação brasileira. Caminhando eu vou para Canaã. O pastor Alex, que é meu irmão que está aqui, ele vai dar uma palavra profética. Hoje ele falou algo de manhã e eu fiquei assim, impactado pela palavra profética. E essa palavra é para você. Você que chegou agora. Então, meu amado, preste atenção. O que o Brasil e a família, a igreja do Senhor, precisa realmente ouvir essa palavra. Malaquias, capítulo 1, verso 1 apenas. O peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Deus vai entregar uma mensagem para Malaquias. E essa mensagem é uma mensagem de peso. E o texto vai dizer contra Israel. Não é uma mensagem que Deus irá passar a mão. Não é uma mensagem de conforto, mas é uma mensagem de confronto. Porque Israel viveu o seu melhor. Israel saiu do cativeiro. Israel viveu milagres, construções que Deus fez. Mas agora Israel está distante do Senhor. E Deus quer usar Malaquias para trazer Israel de volta para a adoração. Para trazer o verdadeiro culto para Israel. O povo estava até indo para uma cerimônia religiosa. Mas a cerimônia, a adoração, o culto, estava um culto sem alegria, sem entusiasmo. Sem entrega. A palavra que eu tenho para você é. Deus irá levantar você como Malaquias na sua terra, na sua casa. E Deus irá colocar na sua boca uma palavra de peso. Ainda que algumas pessoas não venham a dar importância. Você não pode te deixar de entregar essa mensagem. Porque a mensagem não é sua. A mensagem vem do céu. A mensagem é de Deus. Não foi você que elaborou essa mensagem. Ainda que alguém não goste. Você é profeta de Deus na sua casa. E a mensagem de peso é. Malaquias, diga para Israel que eles estão afastados de mim. Eu não estou mais recebendo o culto deles. Eu não estou mais recebendo a adoração deles. Ainda há um povo que tem compromisso com a palavra de Deus. Pode todo mundo se corromper. Ainda Deus deixou aqueles que verdadeiramente amam a sua palavra. E é com você que Deus está falando. Não se corrompa. Não se entrega. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas siga em frente. 2024. Esse semestre que estamos entrando. Esse semestre de julho. Será o semestre da sua chave de vitória de virada. Deus irá colocar na sua boca profecia. Revelações divinas. Para sua família ser alcançada em nome de Jesus. E ser salva para a glória de Deus. É isso aí Brasil. Então precisamos fazer isso. Voltar à origem. Quantas pessoas perderam a essência. Quantas pessoas abaixaram a guarda. Quantas pessoas estão abortando. Aquilo que Deus prometeu na sua vida. Então você precisa buscar a presença de Deus. O segredo. A oração muda cenário. Eu, pastor Alex. Nós começamos nove horas da manhã. Não é pastor Alex? Nove horas da manhã. Na consagração. E nós nem sabíamos que eles iam estar concentrados. Nessa consagração. E saímos duas horas da tarde. Uma intimidade com Deus. Uma busca tremenda da parte de Deus. E o que... Pastor Alex. Dê uma palavra para o pessoal. Porque infelizmente que eu vejo hoje. As pessoas não querem orar. As pessoas não clamam. E querem ter resultado sem oração. Sem obediência. E nós vivemos uma situação do Brasil. E também da igreja brasileira. Que infelizmente as pessoas não foram ensinadas a sacrificar a sua carne. Mas as pessoas foram ensinadas só de receber bênção. Nós fazemos oração para receber. Não queremos fazer oração de gratidão. Na verdade o verdadeiro culto a Deus. Se você lê esse texto de Malaquias. O culto não é para você receber. O culto é para você entregar. Já começa aí. E quando se fala de entrega. A gente somos muitos econômicos. Na parte de entregar. Não queremos sair do nosso conforto. Não queremos sair do nosso comodismo. Não queremos sair de uma vida espiritual automática. Não ora como ora antes. Não busca como busca antes. Mas só estamos aos pés de Jesus. Para pedir bênção. Para pedir milagre. Atos capítulo 3. A Bíblia vai dizer que. Pedro e João. Estão subindo às 3 horas da tarde para a oração. A oração. É a chave. A ferramenta. Que o próprio Jesus deixou. Se for falar de oração. A Bíblia diz que Jesus orou. O céu se abriu. O Pai falou. O Espírito desceu. E a glória se manifestou. Só vai ter resultado. De ouvir a voz de Deus. Através da oração. Aleluia. Então igreja brasileira. Igreja do Senhor. Não só. Peça oração. Mas também se envolva na oração. É isso que Deus quer. Então juntos aqui. Nós estamos em oração. Não era Pedro e João? Estava subindo para a oração? Ei. Até para nascer. Você precisa de ajuda. De um empurrão. E para morrer. Você precisa pelo menos de 4 pessoas. Misericórdia. Então tudo é compartilhado. Mas tem oração. Mateus 6. Que é você. E o seu Deus. É secreto. Aleluia. Tem oração que é compartilhada. Mas tem oração que é no individual. Você e Deus. Então talvez Deus está te chamando para esse momento. Para esse ambiente de oração. Você que precisa de um milagre na sua casa. Entra no teu quarto. Fecha tua porta. Que o teu pai em secreto vai te abençoar. Vai te ouvir. Em nome de Jesus. É isso aí querido. Se continua no vídeo aí meus amados. Tem mais imagens para vocês. É muito forte. Compartilhe. Dê seu like. Receba esta palavra. Ó. Deus está falando com você. Ó. E o melhor está por vir agora. O melhor está por vir agora. Vem conhecer o vale. É isso aí. É queridos. Olha. É Deus está falando com você. Deus está falando com você. Se Deus está falando com você. Dá um glória a Deus aí nesse vídeo aí queridos. Toma atitude. Dá oração. Retenha a fé. O resto eu farei. Rapaz. É forte. Tudo pode ser mudado pela oração. É só oração Brasil. Não adianta. Vou falar algo muito importante. Tem pessoas que não gostam. Não é homem. Não é político que vai mudar o Brasil. Sim. Tem políticos que foram levantados por Deus. Mas as pessoas não querem entregar o Brasil para Deus. Confia mais em homens. Então o que Deus quer. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então é isso que o Senhor quer. Derramar o fogo no Brasil. Na família. E agora nós vamos entrar aqui em um local muito abençoado. Que é o local de intercessão. Está fechado Alex? Não pode falar. Então não pode falar muito alto. Nós vamos... Vou mostrar para vocês agora As imagens que eu fiz lá dentro Deste prédio São 24 horas de oração 24 horas de testesão Não para no Vale da Benção Veja as imagens O que eu fiz lá dentro Amém. 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 Confia no Teu Deus. Arranca essa depressão, essa tristeza. Ainda tem uma igreja que não se rendeu a Satanás. Ainda tem um povo que acredita no Deus do impossível. Ainda tem um povo, meu amado, que adora o Senhor em Espírito e verdade. Ainda tem um povo, meu amado, que clama, que jejua, que acredita no sobrenatural. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte. Amado, é isso aqui. É um quartinho de oração. Você está ouvindo aí? O povo está clamando no Vale da Benção Tem muito mais para você Acredita no Deus do Impossível Glória Muito forte, né Brasil? Você viu as imagens lá de dentro? Eu filmei Queridos, 24 horas de intercessão No Vale da Benção Quero convidar você a conhecer O Vale da Benção Vou deixar o telefone de contato Para você entrar em contato Para estar orando neste lugar Convidar a sua igreja, a sua família É um lugar de oração, de intimidade De relacionamento Nós somos vasos na mão do oleiro E precisamos estar na mão do oleiro O Brasil precisa estar na mão do oleiro Nós precisamos clamar o Senhor Quero falar algo muito importante para você É só o poder da oração Que vai mudar o Brasil E você que está com depressão, angústia Cai por terra Eu sei que tem momentos na nossa vida que vem luta Vem situação para nos parar Mas, queridos Nós temos uma arma poderosa E essa arma é a oração Você sabia que os filhos das trevas Estão neste exato momento Trabalhando contra a família brasileira? Você sabia disso? Hoje no Brasil existe até uma igreja de Satanás É muito sério Então tudo que nós estamos vivendo Nesse cenário Nós vamos abaixar a guarda? Não, vamos clamar O Coliseu não paralisou a igreja E ninguém vai paralisar, mamada A igreja do Senhor Só vai paralisar Se eu decidir parar Então temos que ser Vaso na mão do oleiro Vamos buscar Gostaria que vocês compartilhassem Esse vídeo o máximo de pessoas Você acredita em milagres? Você acredita no poder de Deus? Então crie a sua mente Não desista Quantas pessoas Eu estava escutando um testemunho aqui No Vale da Benção De um pastor falando Pastores que tiraram sua vida Pessoas que tiram sua vida Porque desistiram dos seus sonhos E hoje tem pessoas que estão desistindo do Brasil Desistindo de tudo Não acreditam mais em nada Eu acredito Você acredita? Eu acredito Vou falar novamente Billy Graham estava orando Pelas bandeiras das nações Quando parou no Brasil E falou Essa nação tem uma promessa De um grande avivamento Mas bispo Será que Deus vai fazer Desse desgoverno? Criando lei do aborto Criando tantas leis Meu amado Deus é Deus Eu acredito Eu acredito que esses homens Se eles não se arrependerem Eles vão descer a sepultura Alguma coisa vai acontecer Nessa nação O que é necessário É necessário a igreja Voltar a essência Voltar a oração E jejuar mais E confiar mais em Deus E parar de levantar Bezerros de ouro Que Deus abençoe Dê seu like Compartilha E dá um glória a Deus Misturado com aleluia